Antônio Arantes Barboas Primeiro, meu nome é Antônio Arantes Barboas. Eu nasci, pra falar a verdade, nasci em Itaquela, em São Paulo. Mas vim embora com três meses de idade e me criei em São José dos Campos, nunca mais saí daqui. Sempre fui físico daqui de São José dos Campos. Por coincidência, porque meus pais foram morar pra lá e eu nasci. Mas eles todos são daqui também. Pai, avós, todos daqui de São José dos Campos. A data do seu nascimento? Primeiro de março de 1929. Os pais do seu pai e da sua mãe eram de São José? Também, todos de São José dos Campos. Onde que eles moravam? Eles moravam mais no Buquirinha e no Jaguari. Os avós, materno, moravam no Jaguari. Ali pro lado de Ganatá, porque ali não era vivo. Foi até meio criado, meio Ganatá mesmo. Não preciso nem perguntar, lá era Roça, né? Era Roça, tudo Roça. Então o senhor cresceu na Roça? Não. Eu, quando eu estava com 5, 6 anos de idade, meu pai vinha embora pra cidade. Porque ele negociava com carro de lenha e trabalhava ali. Comprava lenha no lenheiro, trazia até a casa dele. No outro dia, voltava o carro e vinha pra cidade pra vender. Porque até porque ninguém existia aqui em São José dos Campos, fogão, gás, nem nada. Então, as pensões de tuberculoso, os grandes, os turcos, tudo que tinha aí na época comerciante, todos gastavam lenha, fogão de lenha, né? Então vinha 10, 12, 15 carros de lenha e passava ali no Largo da Matriz e ficava ali esperando quem vinha comprar. Aí vinha um, comprava aqui, um comprava de outro. Então meu pai vivia disso aí, vendia lenha na cidade. E aí ele resolveu, depois de um certo tempo, a vir embora memorar na cidade aqui. Aí o primeiro lugar que nós morávamos na rua Antério Madureira, ali pra cima da Cooperrote, perto do viaduto velho ali. Ali eu entrei no grupo de Santana. Ali eu já estava com 7 anos, entrei no grupo de Santana, fiz primeiro, segundo e terceiro ano no grupo de Santana. E meus pais trabalha, meu pai e meus irmãos mais gêmeos, trabalharam na Ticelares Paraíba. Como é que era o nome do seu pai? Benedito Antônio de Paula Barbosa. Tá certo. Seu Antônio, o seu pai não vinha do Buquirinha, de carro de boi, pro Largo da Matriz, não, né? Vinha, vinha. Gasta mais ou menos umas duas horas, quase, de carro de boi, porque a boi anda muito devagarinho, né? Então ele saia de manhãzinho quando era dez horas, dez e pouco, estava aqui no Largo da Matriz pra vender a lenha dele. Tinha dele que trazia aqui no sanatório Maria Imaculada. É onde mandava entregar, ele vinha entregar a lenha, né? Comprava lá e entregava onde precisava. Aonde é que ele arrumava lenha? Ele comprava nos lenheiros, porque antigamente vinha muito pessoal que cortava lenha, né? Então eles cortavam esses mato que foi desnastando por aí, por lá do sertãozinho, por esse lado aí. Ele comprava no lenheiro, um lenheiro de, vamos dizer, uma quantia de grande aí. Vamos dizer, cinquenta, cem metros de lenha. Métro quadrado de lenha. Métro cúbico. Aí depois ele ia buscando lá, trazia até o Buquirinha, fechava dois carros ali, três carros de lenha. Depois dali ele trazia pra cá pra cidade. O senhor ajudava ou não? Não, ajudava ali a pôr a lenha no carro e tal, mas pra passear na cidade ali. Tá certo. Seu Antônio, o senhor lembra qual que era a sua diversão nessa idade até os cinco anos que o senhor morava no Buquirinha? Ah, quando morava no Buquirinha até que não tinha quase muita diversão. Mas fazer carrinho, nadar no ribeirão, na buqueira, essas coisas que a molecadinha que faz. Jogar bolinha de gude, essas coisas, né? Jogar pião, né? Matar passarinho? É, gostava do estilinho também. Tá certo. E quando o senhor mudou pra cidade, como é que foi? Como é que o senhor sentiu a mudança? Não, eu me adaptei bem porque eu gostava muito de estudar, né? Como até hoje ainda gosto, ainda de ler, ainda alguma coisa, né? Então eu me adaptei bem na cidade, certo? Eu ia de ônibus, né? O ônibus jardineiro que chamava na época, né? A gente ia, os professores moravam aqui no centro da cidade. Aqui, nessa rua Coronel Monteiro, 415, por ali. Os professores, porque lá em Santana era uma coisinha toda, só grupo lá mesmo. Aí havia igreja, né? Igrejinha pequena e meia dúzia de casa em volta, só. Na época, 1900 e... isso aí foi aqui em 1938, 39, por aí. Então eu frequentei três anos no grupo de Santana. E os professores desciam no jardineiro. O jardineiro sabe que é um ônibus aberto de lado, tinha que você entra e... Os professores tomavam conta dos alunos de carnapeira, pra não cair, não pular fora. Mas só ia a pé pra escola, não ia? Não, ia de ônibus junto com eles. Eles paravam nas esquinas, pegando dois, três alunos que iam pra escola lá. E levavam, não era pra ir a pé, não. Tá certo. Aí o senhor estudou o... O primário. O primário. E depois? Depois do primário, meu pai comprou o sítio, foi embora com a roça, já saiu da tecelagem, porque era problema de estômago, e deu aquele beneficiamento, né? Trabalhar com lanche, essas coisas, fez mal pra ele. Comprou um sítio, fui morar lá no... bairro Santo Agostinho. Chama Cruz Branca o lugar. Lá nós ficamos uns dois, três anos também, na lavoura. E eu não podia trabalhar na lavoura, e fiquei perdendo três anos de grupo, porque não tinha escola. E só trabalhava na lavoura, então? Daí eu ajudava um pouquinho na lavoura. Mas como não deu muito resultado, resolveram voltar pra cidade novamente. Então aí vendeu o sítio, veio embora pra cidade. Aí veio morar na Vila Ema, e trabalhar no Vicentino Aranha. Aí que o meu pai começou ali em 1940, certo? 1940, pra ser mais preciso. Aí ele mudou na Vila Ema, e começou a trabalhar no Vicentino Aranha. Mas no corte de lenha mesmo. Aí ele encerrava a lenha pra ir pro fogão econômico. Então o senhor tinha que idade nessa época? Aí eu já tava com... 40? 11 anos, né? 11 pra 12 anos, né? Tá, e o seu pai foi trabalhar no Vicentino Aranha, e o senhor voltou pra escola? Aí eu voltei. Aí eu voltei no Limpicatão. Aí eu fiz o meu terceiro ano novamente, porque lá eu perdi tempo, eu trazei, né? Eu fiz o terceiro completo, e o quarto ano que era o último. O professor esteve o ferro aí no quarto ano. E o senhor não trabalhava? Não, daí não trabalhava. A casa na Vila Ema, onde que era? É na Roupa de Rodolfo ali. Mais ou menos perto daquele... Como que chama? Não sei o que é esse. Salões? Escolinha, salões. Pertinho de escola, salões. Liga o outro. Vocês eram quantos irmãos? Ó, pequenos, em menor, minha idade, era eu e um menor do que eu, né? Aí eu tava com 13 anos, e o meu mais novo tava entrando no primeiro ano. Com sete anos, quatro anos de diferença, né? A gente ia perto aqui no Grupo Olímpico Catão. O senhor falou que a sua mãe morreu, né? Faleceu nesse tempo, em 1942. E quem cuidava de vocês? Ah, eu... Ali meu pai ficou viúvo. Um pouquinho de tempo também, um ano só. E... Resolveu casar novamente. Só que nesse meio de tempo, as irmãs falaram assim, vocês vêm ajudar a missa aqui no sanatório, porque a gente é católico, né? E eu aprendi a responder a missa em latim, me aprendi lá com as irmãs. Então eu vinha, ajudava a missa e depois ia pro grupo. Aí ela falou assim, vocês quando vier de manhã, toma café aqui depois da missa, vai pra escola, na volta você fica aqui, fica junto com seu pai lá na Serraria, que lá não tem perigo de estar no meio dos doentes aqui. Aí eu pedi pra ela, falei, então já que vou ficar lá, tem uma marcinaria lá do Mario Simões, eu posso prender o físico Mario Simões? Ah, pode então. Deixou eu prendendo o físico Mario Simões, carpinteiro, marcineiro, essas coisas. Então eu fazia as coisas lá pra dentro, tirava uma fechadura de um lugar, vinha colocar, fazia tudo que é preciso de marcinaria, manutenção do prédio a gente fazia. Mas vocês não eram remunerados não, né? Por enquanto, no começo não. Depois que eu trabalhei acho que uns seis meses mais ou menos, eu fiz um saláriozinho de cinquenta mil reais por mês, só pra mim, comprar alguma coisa. Mas fez carteira de trabalho essas coisas? Nada, não tinha nada disso não. Meu pai tinha carteira de trabalho, fiz isso, etc. Ali tinha cento e poucos funcionários na época, porque ali era grande lavoura dele, e pouca coisa o sanatório comprava. Comprava e vinha da Santa Casa de São Paulo também, né? Ali tudo isso tinha uma lavoura até que na esquina aqui da Heitor Vila Louco, era do Vicentino Aranha, tudo ali. Tinha criação também, não tinha? É? Não tinha bicho? Tinha criação lá embaixo, onde hoje em dia é o posto de gasolina, pra baixo do Maciel lá embaixo, né? O posto de gasolina era o lugar de criação de portos. Galinha também não? Galinha também, tem galinha, por lá da rua São João. É ruim, São João é estreitinho, só cabia um carro só pra descendo, tudo cheio de buraco, na época. Uma coisa que eu sempre pergunto pras pessoas, como que o senhor se relacionava com os doentes? O senhor tinha medo dos doentes? Não, de jeito nenhum. A gente passava perto deles, conversava, andava no meio dos ventos, tranquilo. Mas não podia andar descalço, porque eles tinham as escarradeiras dentro de lá, eles também me escarravam no chão. Então era bem organizado. Pelo menos eu misturei bastante com os doentes. Teve uma época ali que precisou de um sensorista no elevador, e aí a diretoria lá falou pra mim, como de menor eu fui trabalhar de sensorista no elevador, eu subia doente, descia doente, tudo junto comigo no mesmo elevador. Só que o elevador não é fechado, é com grado assim, só pra respirar um pouco. Alguma personalidade importante que passou por lá, que o senhor conheceu? Ah, os médicos eu praticamente conheci todos, né? O doutor Mauri Veloso, que agora há pouco tempo faleceu, o doutor Nelson Davina, que era o gerente, que tomava com todas as cirurgias, essas coisas, ele era com ele. Ele que era o responsável pelos doentes. E ali no meio tinha os doentes que moravam dentro, ali na parte, na frente ali, que chama, tem um nome aqui na minha, os quartos pago ali, era na frente ali. Era mais, era caro ali, né? Era caro. Então daí tinha pessoas pobres que pagavam menos, ia no pavilhão. Tinha o pavilhão grande dos homens, depois o pavilhão pequeno dos homens. E cada pavilhão, cada pavilhão desse aí, tinha uma irmã, uma freira que tomava conta, era responsável para levar a alimentação lá. Tinha empregado que cuidava lá também. Mas tinha, por exemplo, uma freira, que era responsável pelos doentes do pavilhão grande. Outras freiras responsáveis pelos doentes do pavilhão pequeno. Assim como tinha o lado dos homens à direita, o lado esquerdo era das mulheres. Pavilhão grande dos homens, pavilhão grande das mulheres em frente. Depois o pavilhão pequeno das mulheres. O senhor falou da comida. A comida era diferenciada para os funcionários, para os doentes? Como que era? Ali a cozinha era muito grande, sabe? Mas tinha repartição. De uma altura para lá, tinha os cozinheiros que cozinhavam para os empregados. Quem cozinhava para os doentes era outro. Era um centro de comida. Tinha os pensionistas que pagavam mais, a comida era melhor. Era feito mais sabor, né? Então tinha os cozinheiros próprios para cozinhar para os doentes. Tinha uma freira também que ajudava ali e ficava fiscalizando direitinho. E a comida que era para os empregados era feita em outro fogão. Também saía dali a prefeitória dos empregados. Não tinha nada e misturaste comida. E quando saía resto de comida que jogava, ele foi indo no Natal para levar para os fogos. E como é que foi essa coisa? O senhor estava estudando, que época que o senhor parou e começou a trabalhar? Como é que foi isso? Bom, daí quando eu aprendi um pouco o Ficha, eu já estava... Fiquei ali uns dois, três anos, por aí. Quando eu estava com 15 anos, eu falei, mano, pode ficar aqui, mas eu já sei fazer bastante coisa. E fui falar de aumento lá. Falei, não, mas aqui não aumenta. O Mordomo de lá para lá, porque os outros lugares a gente paga para aprender, agora aqui você está aqui ganhando. A gente falou, tá, tá bom, tá certo, tá, deixa lá. Aí eu tinha meu compadre, que era carpinteiro na cidade. Naquela época tinha poucos carpinteiros na cidade, aí no centro mesmo. Era mais o centro, estava começando a expandir a cidade. Não tinha Nelson Návila, só ia até a Casa Santa Inês, aquela coisa toda. Então começaram a abrir casas, construção. Ali em frente a Santa Casa não tinha casa, foi construído. Então meu compadre pegava madeiramento para fazer, falou, então vamos trabalhar comigo, que eu te pago mais. Aí eu larguei ali o Vicentinho da Arainha e fui para a Arainha. Aí eu pagava pensão para minha irmã, que ela tinha casado e morava ali. O marido dela trabalhou 40 anos no Vicentinho da Arainha. Aí eu pagava pensão para ela, todo dia vinha, levava almoço, almoçava na cidade, porque não tinha nada, restaurante, não tinha nada para comer. Tinha que levar comidinha de casa, esquentava para comer. Aí trabalhei ali, só ali em frente a Santa Casa, trabalhei bastante tempo. todas as casinhas ali da Ivana de Souza Lopes, entre a Francisco Rafael, Antônio Saez e a Vilaça. Ali foi o quarteirão inteiro, era do Romeu Carnavalho. Aí eu, não sei quem comprou ali, foi o Sebastião Henrique da Cunha Ponte, comprou ali e começou a construir. Então nessa construção, eu entrei no meio trabalhando. Ali eu ganhava bem mais do que no Vicentinho da Arainha. Aí foi a minha vida. O senhor parou de estudar? Não. Parei de estudar, porque eu não tinha condições naquele tempo para estudar. Tinha que comprar uniforme, comprar livre. E não estudar, eu estudava só de dia. Se eu fosse estudar de dia, meu pai não podia pagar para mim. Então eu optei para a profissão. E esse trabalho de marceneiro, ajudou quanto tempo? Ah, ficou até 70 anos de idade, eu trabalhei só nisso. É. É, faz 15 anos que eu parei só de trabalhar. Viu, mas a igreja de São Benedito não quer saber alguma coisa. Claro. Nossa, eu nem sabia que o senhor fez alguma coisa lá. Não, eu fui colocar umas portas lá. Isso foi que eu já estava trabalhando com outras pessoas. O primeiro prédio da rua 15 ali, que é do Salomão. Hoje, se não me engano, é ponto frio ali. Aquele prédio ali, a gente fez a construção dele na época. Então, é, encarregado mesmo de sessão. Ele dava serviço para nós. Falou lá. Tinha uma oficina na Siqueira Campo e fazia a porta. Aí, eles faziam a porta e a gente ia colocar. Como estava podre as portas da igreja de São Benedito, ali na Praça de Vossos Pena, as portas laterais. Estavam estragadas. Aí, fiz as portas tudo direitinho e eu fui colocando. Aí, aí que eu vi como que é a parede da Taipa. Tem um metro e vinte de grossura a parede. Até chegar no teto, em cima, um metro e vinte. Diz que foi, eu chamava o José Taipiro, que fez isso aí. Meu pai contava, né? Ele com uma turminha, né? Trazer terra e socar. E juntava de lado até subir aquele lado. Ele foi cobrir. Mas, o Sr. Antônio, teve dificuldade de colocar? Teve dificuldade para me colocar. Por quê? Eu tive que cavar a Taipa, colocar um taco nesse tamanho assim, tá? Aí, chumbar com o cimento, o taco, pra depois poder parafusar a porta combatente. Tirar uma velha e colocar outra. Os tacos também, que já estavam todos. Aí, colocar outro taco no lugar, chumbar com o cimento, e arrematar, pra depois poder parafusar a porta. E aquela praça, se você não tem ideia, no tempo que eu estava no Olímpico, eu também esqueci de contar pra você. Foi na ocasião da guerra, 45. Então, é, 43, 45, né? Era tudo terra vermelha ali, né? Não tinha uma árvore ali, né? Aquela praça. De vez em quando, vinha circo pra lá, ali, né? Me lembro do circo orituso, que veio ali uma vez, né? Trazia avião pra mostrar pra turma, esses bichos, sabe? Defante. Já tinha o globo da morte, essas coisas pra vestir. Então, a gente não tinha vida ali, né? E o circo funcionava só no fim de semana, ou como que era? O circo, né? O circo, né? Aí funcionava só no fim de semana mesmo. Porque ali, todo mundo trabalhava. Mãe era comércio, né? Todo mundo sabriu comércio, trabalhava. Então, era assim. Aí, no tempo da guerra, então, eles pediam pra nós, que estávamos na escola, levar a pé velho, tudo que fosse de alumínio, que a gente tivesse, achasse o quintal, que ganhasse os outros, que tivés jogado, pra levar e colocar num quadrado assim, no tamanho dessa sala, chamava pirâmide. Jogar lá, que de lá, e levar pra destruir, derreter aquilo pra fazer, pra aproveitar na guerra. O senhor chegou a levar alguma coisa? Devei bastante coisa aqui da Vila Ema, achava por aí, né? Havia um para-choque de caminhão, um pedaço de para-choque, um pedaço de alumínio, um alumínio que não servia mais, um pané de alumínio. Levava e jogava lá dentro, guardava lá dentro. Depois eles levavam pra caminhão, ia buscar, levava pra São Paulo pra vir. O senhor fazia compra aonde naquele tempo? Pra comida e pra roupa? Aqui na Vila Ema não tinha nada pra procurar. Tinha que comprar lá no Mercadão e então em frente. Em frente ao Mercadão era com a sete, não tinha calçadão. Então eu testia carro, caminhão, carroça, tudo por aí. Subia também. Então ali tinha uns armazéns dos frijos. A gente fazia compra lá. Mas daí não dava pra trazer na bicicleta, porque era muito pesada a compra. toda turma na gente, de casa, que já era grandinho. E aí eu pagava uma charrete. Sempre ficava dez, doze charretes na porta do Mercadão, pra fazer o transporte pra gente. Aí a gente vinha com charrete e trazia a compra aqui na Vila Ema. Nessa época que o senhor tava no Vicentino, o senhor imaginava como que ia ser a sua vida no futuro? Não, nunca pensei. É que a gente, com 15 anos, não pensa o que vai ser na vida, né? Como que vai ser, como é que vai ser São José, como que tá vendo agora, né? Naquela época tinha o quê? Me lembro bem no grupo que eu estava, acho que se não me engano, no último ano, meu professor foi Estevão Ferre, né? Tem até grupo com o nome dele, né? Pai de Zezinho Ferre, que é do Cartórico. Ele, naquela época, tinha 13 mil habitantes, São José dos Campos. Então é muito pequeno, era redondeza, só o centrinho da cidade. Começava que o matador era na esquerda campo, no final, lá embaixo. Não ligava com o Monte Castelo, não tinha nada daquilo, nem Jardim Paulista, nem Jardim Maringá, nem na Vila de Ema não existia, era tudo campo aqui. Existia aqui na Maringá, né? É. Eu não sei se era uma festa, mas um evento que chamava-se Carpição. O que o senhor lembra disso aí? A Carpição era... A pessoa fazia promessas, por exemplo. Tinha uma dor no braço, qualquer coisa, fazia promessas pro Nosso Senhor. Aí ia o Bom Jesus, que era a igreja do Bom Jesus. Aí, no dia 6 de agosto, era o dia da Carpição. A Carpição chamava-se porque aí tinha de um lado mais alto do terreno, atrás da igreja e do outro lado. Então eles escavavam a terra, punhavam no braço, barravam no braço e traziam e punhavam do outro lado. Igual eu fui pegar de lá e fazer um roteiro pra cá, do lado mais baixo. Chamavam Carpição. Promessa que eles faziam antigo. É a tradição do pessoal. Eu nunca cheguei a fazer isso, mas eu cheguei e fui ver as pessoas fazerem isso aí. Às vezes até um cachorro desse que machucava, eles traziam o cachorro, marravam a terra nas costas do cachorro, faziam o cachorro atravessar a rua, atravessar em frente da igreja e despejar do outro lado. Eles despejavam. Isso chamava-se Carpição. Então daí tinha o folclore, que era a dança de Moçambique, essas coisas também tinha, que era de bater pauzinhos, sabe? Então isso ainda existe, até hoje não. Jair Paulista é um turminha que toca esse negócio de Moçambique, né? Que chama Moçambique. Esse era o folclore que tinha. Porque na Vila Evo não tinha igreja. Aquela igreja do padre Rodolfo foi as irmãs do Vicentino Aranha que fizeram. Só pra elas ali, porque o terreno era delas, eles mandaram fazer igreja. pra poder catequizar as crianças da Vila Evo, né? Porque Vila Evo era pequeno. Um quarteirão daquele tinha duas, três casas. Na época, em 1945, tinha duas, três casas cada quarteirão daquele. Aqueles lotes vazios e tudo. Então Vila Evo não tinha nem luz. É só de noite a luz. Então, de dia, vinha um senhor que se chamava Júlio Cruz, ele que era o inspetor de quarteirão. Ou seja, um delegado. O inspetor de quarteirão daquele bairro. Chamava-se o inspetor de quarteirão. Aí ele vinha, acendia a luz ali, ligava uma chave, acendia a luz às seis horas da tarde, pra o pessoal ter luz de noite, porque a luz tinha fraca, 110 na Vila Evo. Aqui o Serimbura não tinha. Aqui era só lampião e lamparina. E lá na Vila Evo já tinha, dali pra cima. Aí ele, quando era seis horas da manhã, ele descia, desligava, quer dizer, naquele tempo ninguém tinha geladeira, não ia fazer falta. Mas se quisesse passar uma roupa, tinha que passar com ferro de brasa, que não tinha ferro elétrico. A eletricidade era só pra dominação da casa. e uma luzinha fora aqui na bolsa. Aquela capela do Bom Jesus, você estava falando... Ela era feita muito, muito, estava muito pequena, e feita só de taipa, assim. Taipa é terra, só caro. Depois começou a dibuiar aqui, lá em Sagal, até lá também, aquela estrela comum antiga, começou a cair caronche, aí que nós fizemos uma quermesse, né. Aí já tinha a igreja do São Dimas lá. Ele é patrocinado pela igreja do São Dimas. A gente pertencia pra igreja do São Dimas, né. Então aí, o padre Ernesto Cunha, que estava dirigindo, ele falou, eu não vou mais celebrar missa no domingo, mas a igreja cai na cabeça de cada um. Então vocês se virem aí, vamos dar um jeito de melhorar essa igreja. Aí nós reuníamos o povo aqui, a família Gustamante, a família do Seu Taço da Cruz, Dona Palestina Ribeiro, todas essas pessoas aqui do bairro. E nós fazíamos um quermesse pra render um dinheirinho pra poder tocar a obra da igreja. Foi o que nós tocamos, que está nesse ponto aí, a igreja, né. Foi bem que um trabalho nosso, né. O senhor viu então a cidade crescer muito? Vi, vi muito, porque... de tempo em tempo a gente via uma coisa assim, né. E como é que o senhor sentia naquela época e hoje? O que o senhor acha dessas mudanças? Eu não sei. Pra mim naquela época foi muito bom. Mas não quero dizer também que agora foi ruim, né. Porque hoje em dia tem bastante emprego pras pessoas, né. Eu consegui comprar meus terrenos na época. Depois que eu me casei, eu construí meu terreno aqui. Abri o loteamento do Maringá, consegui comprar o terreno. Eu mesmo construí a casa. E aí foi trocando a vida. Mas é muita diferença que a gente acha, né. O mundo de hoje, que você pegava um bicicleta, você ia pra Santana de bicicleta, né. Encontrava um carro no Pinato. A 9 de Julio, que era a entrada principal da cidade, por aqui, pra Vigônia. Não existia, o outro só para Ibuna. Para Ibuna e a entrada da 9 de Julio. Quando os ônibus vinham de São Paulo, tinha um ônibus por dia só. Um de manhã que saia às 8 horas da manhã, chegava em São Paulo, meio-dia e meio, gastava 4 horas e meia pra Estrada Velha. Passando o Guararema, Amorginhas, essas coisas. Até chegar em São Paulo. E outro aqui, né. E a tarde tinha o... Aí tinha o trem também, né. Trem de evento. Daí a gente ia de trem. Também mais ou menos este horário. Era a única condução que tinha pro São Paulo. E os turcos aí tinham. Os carros mais antigos eles tinham pra ir. Mas as compras dele em São Paulo pra vender aqui com a turma. Qual foi a sua primeira viagem que o senhor saiu pra viajar? Foi pra Aparecida, São Paulo, Caraguá, Santos? Não. A primeira viagem eu tinha 14 anos. Foi na época da guerra. 14, 15 anos. E meu pai tinha mudado pra Santo André nessa época. Porque ele saiu do Vicentino Aranha, que é o Salareno meio e pouco. E arrumou serviço em Santo André, na Fareston. Acho que ele tem medo. Meu irmão também casado, o mais velho, já tinha ido pra lá e ele chamou o pai pra ir pra lá depois. Aí eu ia visitar meu pai em Santo André, pegar o ônibus aqui. Mas foi justamente na época da guerra, de 45, que tava terminando quase a guerra. Foi racionamento de açúcar, de carne, de pão. Tudo racionado, aquilo. Só comprava um pouquinho cada um. Não tinha vontade pra comprar. Os armazen, né? Aí a gente viajava pra lá. Precisava tirar um passaporte pra viajar. Aqui pra São Paulo precisava. Tem uma fotografia da gente. Apertei ali. Onde fazia isso? Aqui na... Vem na esquina ali, onde é a farmá São Paulo ali. Aquela esquina que vai pro Maitá. Descendo João Guilherme, vindo ali de uma casa. Tirava a fotografia ali e arrumava já o documento ali. Chamava salvo conduto isso aí. Nem era carteira de identidade, nem nada. Não precisava. Aí você chamava carteirinho de salvo conduto. Pra poder viajar. Senão não viajava. Pra poder daqui... E pra quê? Pra São Paulo? Pra São Paulo. Tinha que ir. Todo mundo tinha que ir. Se não não embarcava. Não, não embarcava. Nem no trem. Só não tem esse documento aí com o senhor? Não tem. Não tem. Não tem esse documento lá. Tá certo. Bom, então nós estávamos lá quando o senhor começou a trabalhar, né? Saiu do Vicentino Aranha, começou a trabalhar fazendo madeiramento de telhado, né? Sim. Depois disso, como é que o senhor continuou fazendo? Só serviço de madeira ou...? Continuei só nesse trabalho mesmo. Aí até andei pegando depois de uns tempos em diante. Depois que eu me casei e tudo, andei pegando até casas pra construir também. Pedreiro mesmo? Pedreiro mesmo, né? Pegava... Eu juntava, arrumava um outro pedreiro junto comigo e nós tocavamos juntos no serviço. Aí foi como empreiteiro, né? Tá. Bastante disso. Quando abriu, eu também tomando Maringá, Jardinha Paulista. Eu também olhei, né? Construindo casa também. O senhor botou onze crianças nesse mundo, né? É doze, né? Porque ela primeiro faleceu depois de formada, né? Com vinte e três anos. Deveu eu cheio em mim e faleceu. Eu quero saber como o senhor conheceu a sua esposa, o nome dela, se o senhor me contasse como é que foi essa história aí. É, a história foi que eu fui trabalhar. Depois que eu saí dessa construção civil aí, no centro da cidade. Aí eu tava começando a construir a Rode. A Rode de Embaixo. Chamava-se Companhia Fodosada e Raião. Foi em 1946 que começou ali. Então eu vim pra cá no fim de 1946. Foi em 1947. Eu entrei e trabalhei de carpinteiro ali na construção civil da Rode. Aí tive que morar ali em Santana. Porque morar aqui no Vicentino Aranjão com a minha mãe, pagando pensão pra minha mãe. E lá todo dia, lá era longe, né? O senhor tinha bicicleta ou não? Eu tinha bicicleta, andava muito bicicleta. Daí eu, meu pai nessa época também tinha... Estava morando em Santana, estava aposentado. Dentro de uma casinha, morando em Santana. Aí fui morar com meu pai. Novamente, que tinha casa da segunda dele. Então eu fui morar na Comandrasse, porque daí eu já era moço, já tava de virado, né? Trabalhando. Aí eu trabalhei na Companhia Fodosada ali, dois anos. Fichado? Fichado ali. Foi o primeiro serviço fichado que eu tive. Fichava, trabalhava. Trabalhava dez anos por dia ali, porque a construção civil é das seis e meia às cinco e meia da tarde, desde segunda a sábado. Pagava hora extra ou não? Pagava hora extra. Eu ganhava bem ali na época. Aí coincidiu, como a gente é católico, graças a Deus, né? Eu ia à missa lá e coincidiu de conhecer a minha esposa na missa, como filha de Maria, né? Que era o título ali. Aí eu conheci, já assim, já ficava conversando e tal. Era na igreja de Santana ou não? Na igreja de Santana. Essa é uma mesmo. Eu já tinha construído essa uma. Porque antes, quando eu era menor, eu conhecia a igreja, nem pequena também, né? Ia ter um chapariz, que o pessoal pegava ali e coisa assim. Mas quando eu fiz essa igreja de Santana, conseguindo, até me dava muito com o padre ali. Depois eu fiz muito serviço com o padre nessa igreja de Santana. Então aí eu conheci minha esposa ali, um ano de namoro na Escobinão, casamos. Aí fiquei mais um pouco morando em Santana. Depois eu vim morar na Vila Ema novamente. Porque aí eu saí da forte e começou o CTA. Aí vem trabalhando. Antes eu quero saber como que foi o namoro. Onde que eu passeava com ela? Se eu pegava na mão? Teve que pedir pro pai? Eu quero saber tudo isso. Isso é coisa de que é antigo e eu nasci mesmo, né? Então como que era? Eu não sei como que era. Estou perguntando pro senhor. Não, primeiro a gente se encontrou, conversou e tal. O pai dela era muito doente, ficava na casa, me ligavam muito com as coisas, porque ele estava doente, meio que aposentado. Mas quem mandava era a mãe dela, a minha sogra. Aí quando ela viu que família eu era, porque eu falei com ela pra namorar e tal. Ela disse. Ah, mas nós pode sim, porque nossa, a família dele. Meu tio era muito amigo deles, né? Tinha barra em Santana. Essa família é do Juca, a gente. E nossa, que beleza. O senhor quer autorizar dentro e liberou, né? Aí namoramos um ano aí. Vinha no cinema à noite. Só tinha duas sessões, só sábado e domingo, né? A gente vinha no cinema, subia de ônibus. Tinha um ônibus só. E esse ônibus depois, quando deixava a gente no cinema, encostava ali no Del Bradesco, ali era um campo ali, sabe? Não tinha casa nenhuma. O ônibus encostava. Quando terminava o cinema, o ônibus de Santana já levava nós embora. Era assim. Que cinema que era? Para todos. Para todos. Só existia ele. Só existia ele? Só. Mas eu sei que existia o Cine Santana, o Cine Real também. O senhor lembra desses, não? Não, o Cine Real foi depois, né? Foi depois. Para todos foi o primeiro, então? Foi o primeiro, para todos. Os passeios que o senhor fazia com a sua esposa? É, eu vinha no cinema. E quando tinha um cestinho aí, a gente saía também. Vinha ver carnaval nas boquinhas, essas coisas, a gente saía fazendo. Eu lembro bastante de pessoas que cantavam de viola, na época que faziam muito kermeste ali, passando aqui no centro de São José, na matriz ali de São José. Ali tudo era alto assim, de areia, coberta de areia, de terra, né? Porque não era baixo assim. As ruas lá eram altas. Tinha uma altura de uns dois metros. A rua passava por baixo ali. E ali era plano. Na altura que saía da igreja, era o pátio da igreja, aquele muro de arrimo. E as ruinhas por baixo, que tinham as casas lá. Então vinham os carros de boi e paravam ali. E ali fazia kermeste. Para render dinheiro para a pintura da igreja, coisa. Então vinham os cantadores ali de viola, para cantar ali. Eu interrompi o senhor. O senhor estava falando que aí começou o CTA, né? Sim. Como é que foi isso aí? É, daí eu saía da Rodosão. Porque eu queria morar na Vila Ema. Aí vim e achei. Comei serviço no CTA, né? De carpinteiro mesmo. Porque aí era construção civil, que era o meu serviço. E ali estava começando a construção civil. Então, as construções no CTA eram diferentes das que o senhor estava acostumado a fazer? Não, mesma coisa, porque fazer formas para coluna concreta, essas coisas, né? Então o mesmo trabalho que eu fazia na Rodosão, eu fazia aqui no CTA também. Mas isso era bem no começo do CTA, que não tinha nada? Não tinha nada. O CTA estava começando. Foi a companhia. Nem era CTA. Era Centro Técnico de Aeronáutica. É Cocta que era escrito. Então eles marcavam um prédio daquele, H18, H19. Marcação, tudo, a gente fazia as balas. Eles faziam as balas e a gente vinha com as madeiras colocando. Depois vinha o armador colocando ferro, concreto. E aí eu erguei as coluna. Era todo carpinteiro que fazia isso. Seu trabalho era só de carpintaria? Carpintaria só. Já tinha o armador de ferro, já tinha o pedreiro para encher de concreto. Então tinha tudo isso aí. E o que o senhor achou daquelas casas? Que elas são bem diferentes dessas casas aqui, não são? Ah, não tem nem dúvida. Aquilo é um reforço tremendo, viu? Era forte? Muito forte. Muito boa a escala. Portanto que morava muita gente. Todos os pessoas da aeronáutica moravam ali até aposentar. Quando aposentavam, tinha que sair fora para dar lugar para outros. O senhor terminou o trabalho no CTA, para onde o senhor foi? O senhor lembra? Ah, depois que eu trabalhei no CTA, voltei a trabalhar por conta própria de novo. Mas andei trabalhando um pouquinho na Castor Engenharia, que andou construindo uns prédinhos por aí. Trabalhei na Castor Engenharia, trabalhei vários engenheiros aí da cidade na época. O doutor Tiracuza, eles me davam serviço. O doutor Humberto Savastano, que é engenheiro. Eu fiz vários serviços aí para eles, né? Mas tudo mais aí no centro da cidade que tinha. Ali na Enfrente Imaculada, fiz duas casas ali. E fiquei muito amigo da turma do Salim Simão também. Porque ali eu dei uma alheiria com a tailingense e agora desmanchar. Então aquele telhadão é do Salim Simão. Eu fiz aquele telhado grande que tinha ali no Salim Simão. Trabalhei para ele muito tempo ali. Depois eles construíam a casa também para alugar, para vender. Esse foi o meu trabalho. Trabalhou variado, né? Variado, sim. O senhor Antônio, o senhor está com quantos anos hoje? 85 já fiz em março. O senhor está com 85 anos. O senhor é muito lúcido e aparenta ter uma boa saúde, né? É, não tanto, porque eu tenho um pouquinho de... Eu peguei na pressão, um pouquinho. Um pouco de cansaço, mas aí dá para ir tocando. O senhor faz exercício, alguma coisa? Uma caminhada? É, uma caminhadinha um pouco fácil. Não muito também. Antes, até uns dois anos atrás, eu ia lá para o Parque Santo do Mó, lá para o Bombeiro e tudo. Agora não dá mais. Cansa um pouco a carne para caminhar longe, né? E a alimentação? O que o senhor come? É normal, né? Arroz, feijão, bife, batata frita, batata cozida, carne moída com batata. É todo brasileiro, claro. Café com leite de manhã, pão com manteiga. É manteiga mesmo, né? Não, não. É manteiga mesmo. Só que é sem sal. Para não subir a pressão, eu compro manteiga sem sal. E televisão, o senhor assiste? Ah, um pouco, né? Mas de vez em quando, só é um notícia, essas coisas. Não são muito chegadas à televisão. Não? Não. O senhor Antônio, esse tempo que o senhor morou na roça, o senhor acha que ajudou alguma coisa para a sua vida, assim, para o seu futuro, ou não? Não, não ajudou. Ajudou saber como é que é a plantação, as coisas. Serviu, né? Para saber como é que... Você faz uma farinha, como você faz uma... A monha cana, como se faz um melar, como se faz uma rapadura. Serviu. Mas não que fosse servir para mim, né? Porque o meu serviço era o mais mesmo na cidade. É, tinha pessoas que, por exemplo, plantou muito arroz. O arroz deu bastante este ano. O outro já deu pouco arroz. Feijão que rendeu mais, dependendo do lugar. Então não havia muito dinheiro nessa época. Eu falava assim, me arrumou um saco de feijão para mim? Um saco de 60 quilos. Aí, quando a minha coleta eu te dou. Ah, então leva você. Eu estou sobrando meu arroz também, leva o arroz. Aí levava, trocava o saco de arroz com saco de feijão. Aí trocava o tostinho que usava naquele tempo. É tostinho de porco, né? Um matava o porco, era muito para a família, para gastar. Então se quer ficar com a metade do porco, depois que você matava o saco de arroz, você ia dar outra metade para mim. Ela tinha troca. Na roça era assim que fazia. Porque o pessoal vivia lá na roça, eu só dependia de roupa. Porque eles iam comprar pano na cidade, sal e querosene. O resto tinha tudo na roça. Então tá certo. Tá certo. E o seu trabalho, esse que o senhor fez de carpinteiro depois, o senhor aprendeu só no Vicentino Aranha ou o senhor fez algum curso? Não, não fiz curso nenhum. Aprendi com o tempo. Com os outros carpinteiros mais velhos, a gente ia aprendendo. A fazer uma cobertura de uma casa, vinha diversos tipos de telha, a gente pegava o catálogo, via como era o equipamento. Então, fazia as casas por aí. O senhor, de certo, fazia suas contas no papel antigamente, né? Sim, no papel. Metro quadrado, por exemplo. Quanto metro quadrado de ladrilha aqui? Fazia conta por tanto, por tanto é tanto, ladrilha tem tanto. Então fazia essas contas. O senhor chegou a usar a calculadora eletrônica ou não? Eu tenho ainda ela aí, mas não usei. Eu fazia conta só de um lápis, né? Era bom em matemática. Eu ia lá medir uma casa, por exemplo. A casa tem, como dizer, 7 de largura por 10 de comprimento. São 70 metros quadrados. Então não vê quanto que vai de madeira, quanto vai de telha. Aí chegava em casa, pegava um papel arriscado. 100 por 10. Aqui vai tanto, cabe de 50 em 50. Vai uma viva, tanto a riva, tanto a riva. Já dava o orçamento da madeira todinho que precisava. Aí falava aí, quanto gasto de telha? Telha vai tanto por metro quadrado. Tem o beral, tem tudo. Fazia conta do beral junto. Então uma casa de 70 metros dá 85, 90 metros com beral. Aí já fizia conta. 90 metros de telhada que eu vou fazer. Vai gastar tanto a 15 telha por metro quadrado. Vai tanto. Dá pra ele comprar mesmo. E o senhor arrumou a calculadora? É presente o senhor que comprou? Não, me deram a calculadora, mas não cheguei a usar. Eu gosto mais de fazer conta no papel. E o senhor teve gente que aprendeu com o senhor? Funcionário seu que foi aprendendo? Ah, teve muitos que trabalharam comigo e que saíram para o tempo inteiro. Na época nossa foi bastante. Os que trabalham comigo no CTA aprenderam. Eu era ajudante, depois já virou para o tempo inteiro. Muitos deles depois disso. É, o que eu digo, o trabalho não mata ninguém, né? Se você trabalha com honestidade e alimentando bem. Ainda é outra. Eu tenho saúde porque graças a Deus faz 10 anos que eu neguei de fumar. As pessoas de hoje não é tamanho difícil de ser que nem na época antiga. Porque hoje em dia é tudo que está pra lá, pra cá. Então não tem mais essa conversa de amigos. Um indo a cada outro, bater um papo e almoçar junto, não sei o que. Você vai para isso e enquanto a pessoa lavou com o celular, com o carro, com o celular na mão. Conversando, procurando ali. Você está bem conversando com a pessoa que depois vira e já fica ali procurando as coisas. É estranho isso aí, não é? Porque eu não sei mexer na internet. Acho bonito até. E é bom a internet porque muita coisa você aprende, né? Aprende, sabe, procura, acha, né? Mas no meu tempo eu não tinha que procurar em livro mesmo. A religião também ajuda bastante, né? Não quero dizer por ser católico. Porque qualquer religião que ensina Cristo é bom, né? Pode ser o crente, pode ser o que for aí. Eu não ensino as coisas ruins para a pessoa. Se a pessoa seguir uma religião, ele está com Deus. E Deus ajuda. Eu, como carpinteiro, tive, mantive, nunca faltou o pão para o meu filho. Porque primeiramente, chegava domingo, era a missa, o primeiro de tudo. A comunhão. E depois a conferência de Vicentino. Eu tenho 70 anos de Vicentino. Sociedade de São Vicente de Paulo. Não sei se você já viu falar. Eu sou Vicentino, faz 70 anos que eu sou. Trabalho com os pobres, pessoas pobres. Quando eu morei aqui na General Ozone, tive mais de seis famílias que passaram morando na minha casa. Pessoas que ficassem, tinham onde morar, eu arrumava um quartinho e dava para ir morar. E a conferência dava assistência. Então, eu acho que a gente, ajudando os outros, dentro deus ajuda bastante a gente. E qualquer religião que é bom. Eu concordo com os crentes também, sabendo elevar-lhes, ajuda bastante as pessoas. A gente tem que andar com honestidade. Primeiro de tudo, honestidade. Segunda coisa, não falar mentira. Falar verdade. O que precisa falar tem que ser parte, dito, né? Eu lembro isso, né? Eu lembro? Eu lembro isso pra dar muito tempo. Eu lembro. Eu lembro o tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto